Olá! Começa agora o Inovo, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. A temática que vamos abordar hoje é a transferência de tecnologia e a propriedade intelectual, que atuam na proteção do conhecimento gerado na UFSM e na relação entre a universidade e as empresas, tanto para a troca de conhecimento com a sociedade, quanto para a solução de gargalos tecnológicos. A nossa convidada de hoje é Lauren Lorenzoni, que é coordenadora de transferência de tecnologia e propriedade intelectual da Agitec. Olá, Lauren! Seja bem-vinda ao Inova! Olá! Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade e essa troca de ideias. Em primeiro lugar, eu gostaria que você começasse definindo o que é o termo transferência de tecnologia. Bom, para a gente definir o termo transferência de tecnologia, talvez seja interessante a gente falar sobre o que é a tecnologia. A tecnologia, ela não necessariamente é ligada ao eletrônico ou ao digital. Ela é a ciência especializada em uma área onde pode ser uma nova metodologia, um novo processo. E a transferência desse conhecimento gerado é o que é a transferência de tecnologia como um todo, que ela pode ocorrer de diversas formas, né? Como a transferência de tecnologia se liga com a propriedade intelectual? Bom, a propriedade intelectual é a proteção do conhecimento gerado dentro da universidade, onde tem alguns critérios de proteção, de cada tipo de proteção dentro da universidade. E a transferência se dá através de um licenciamento ou uma sessão, por exemplo, dessa tecnologia protegida. Então, é autorizar a sociedade a utilizar a tecnologia que foi protegida. Como seria dividida, definida a estrutura da coordenação de transferência de tecnologia? Bom, até o ano passado, com a antiga gestão, nós estávamos em três coordenadorias dentro da agência de inovação. Coordenadoria de empreendedorismo, propriedade intelectual, transferência de tecnologia. Com essa nova reestruturação e com a possibilidade da agência virar uma pró-reitoria de inovação, ela foi reestruturada, tendo a coordenadoria de empreendedorismo e nós fazendo a junção da coordenadoria de transferência de tecnologia e a propriedade intelectual. Isso por quê? Porque a gente entende que não existe propriedade intelectual sem transferência de tecnologia. De nada adianta nós, enquanto instituição de ensino, nós protegermos algo desenvolvido aqui se a gente não pensar em transferir isso para a sociedade. Porque diferente das empresas, as empresas podem proteger diversas tecnologias, patentes, marcas, programas de computadores, só para a reserva de mercado. Nós, enquanto instituição de ensino, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é transferir para a sociedade. Então, a gente precisa cuidar e fomentar a transferência do que é protegido. Claro, isso foi um amadurecimento que nós tivemos enquanto agência, enquanto universidade, que deu de uns anos para cá. A gente já vem trabalhando, mesmo sendo coordenadorias separadas, a gente já vem trabalhando em conjunto com esse propósito. Porém, agora, com essa reestruturação, a gente acaba fortalecendo essa estrutura. Isso se dá também não só ao amadurecimento aqui da nossa universidade, como o Brasil e como no mundo também como um todo. No início, a criação, na verdade, do NIT, que é como se fosse uma agência, que é a agência da inovação, ela foi criada em 2004. A agência em si, a Agitec, foi criada em 2015. Então, é muito recente, perto de toda uma cultura, modificando toda uma cultura dentro da universidade. Então, foi natural o processo de, primeiro, a gente pensar em proteger, em atender os critérios de patentabilidade e não pensar tanto na transferência. E isso não foi só o FSM, isso foi Brasil e mundo. Só que agora, não só a sociedade está cobrando, como os órgãos de controle, e nós também estamos vendo que não tem o porquê a gente pensar em separado. Então, hoje, quando um pesquisador, ele chega para comunicar alguma invenção que foi feita dentro do seu laboratório, por exemplo, além de analisar os critérios técnicos de uma proteção, nós analisamos qual vai ser a estratégia de transferência de tecnologia, que pode ser, por exemplo, não proteger nesse primeiro momento, continuar fazendo alguns testes, ou procurar uma empresa parceira para que desenvolva mais focado a uma necessidade específica do mercado, para depois realizarmos a proteção de forma mais robusta e fazer a transferência. Nós temos três núcleos dentro da Coordenadoria de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual. O primeiro núcleo é a propriedade intelectual em si, que é responsável por todo o acompanhamento e proteção dessas tecnologias. Nós temos também o núcleo de prospecção e valoração, que é um núcleo que agora está sendo formalizado. Antes, nós atuávamos de forma mais, digamos que, informal, falando em estrutura. Agora, a gente consolida esse núcleo, o que faz com que a gente tenha mais facilidade em colocar em prática todo o planejamento que há tempos nós pensamos. O que esse núcleo de prospecção e valoração é responsável? Por toda essa interação em universidade e empresa. Então, quando a gente fala em proteção, em pensar na estratégia de transferência, esse núcleo atua junto. E esse núcleo atua de forma a ofertar essas tecnologias protegidas, de forma a prospectar possíveis empresas interessadas em firmar projetos de pesquisa e desenvolvimento, em também, tendo uma empresa, uma demanda que nos procurem. A gente tem uma demanda na empresa para desenvolver um item específico de um equipamento que está dando problema lá no consumidor final. Então, a empresa nos procura, a gente prospecta possíveis pesquisadores da área que desenvolvam suas pesquisas na área e também tem esse perfil de interagir com a empresa. A gente faz o contato com os pesquisadores, alinha uma reunião com a empresa, fizemos esse alinhamento das expectativas, tanto técnicas quanto financeiras, e daí a gente auxilia o pesquisador a montar uma proposta, fizemos a reunião com a empresa e buscamos aproximar esses dois atores, esse núcleo. Na parte da prospecção, também, nós estamos fazendo o planejamento das ações de todos os núcleos, de toda a coordenadoria como um todo. E na parte da prospecção, a gente está também focando muito em editais de fomento, para que a gente não dependa também do recurso, de uma interação com a empresa, o recurso só da empresa. A gente possa também conseguir recursos externos, de órgãos de fomento, para que a gente faça essas interações de forma mais facilitada e mais efetiva. Então, por exemplo, agora nós estamos com uma leva de editais em aberto do FINEP, então nós estamos já em contato com empresas parceiras, com pesquisadores já parceiros, para que a gente possa submeter propostas e angariar nesses recursos, para que a gente possa fomentar mais. Nessa parte da prospecção, também, essa aproximação com as unidades de ensino, aproximação dos pesquisadores, dos discentes, docentes, de órgãos públicos, órgãos de fomento, investidores. Então, essa parte da prospecção, ela é responsável por toda essa interação, de forma mais ampla possível, dessa relação universidade-empresa. A parte de valoração é uma parte super importante e não trivial, não só para a UFSM, mas também para todas as universidades, não só no Brasil também, que é mensurar o que é desenvolvido dentro da universidade. Porque o mensurar, quando a gente pensa em mensurar uma tecnologia desenvolvida, a gente não pode pensar só no que foi gasto, porque a gente pode ter gasto um milhão para desenvolver uma tecnologia e ela não ter valor nenhum no mercado. Ou nós podemos investir 100 mil ou 50 mil e essa tecnologia ser disruptiva e ser muito bem avaliada. Então, é muito mais complexo do que somente atribuir custo, do que desenvolvimento em si. Então, esse núcleo, ele é responsável também por trazer e consolidar uma metodologia para valorar as tecnologias desenvolvidas dentro da universidade. Isso a gente precisa muito em relação a órgãos de controle, porque os órgãos de controle nos questionam por que nós mensuramos aquela tecnologia por aquele valor. Por exemplo, nós temos um licenciamento de um equipamento que foi desenvolvido em conjunto com uma empresa. Nós aplicamos, em relação à valoração, 5% de royalties em cima de cada equipamento vendido. Esse 5%, ele tem que ter uma justificativa do porquê que foi cobrado esse 5%. Não pode dar nenhum benefício, enfim, para a empresa. O que se torna também, muitas vezes, complexo, porque a maioria das tecnologias desenvolvidas dentro da universidade, elas estão muito incipientes. Elas ainda estão no nível da maturidade não tão elevado para que a gente tenha o modelo de negócio daquela tecnologia claro para que a gente possa verificar qual vai ser realmente o impacto dela no mercado. E isso é um fator fundamental para que a gente tenha base, embasamento, tanto técnico quanto financeiro, para que a gente possa valorar uma tecnologia. Enfim, esses são alguns, digamos, dificuldades em valorar. Mas isso não significa que a gente vai só se ater a esses problemas e não vai pensar em possibilidades de direcionar uma valoração, em trazer metodologias consolidadas para isso. Então, quando a gente fala em núcleo de prospecção e valoração e propriedade intelectual, eles têm uma sinergia muito forte. Hoje em dia, como que nós fazemos em relação a uma tecnologia que entrou para a proteção dentro da agência de inovação? Primeiro, o pesquisador faz uma busca de anterioridade. Precisa saber no mundo o que tem protegido similar ou se tem protegido ou se não tem protegido, enfim. Porque um dos critérios de patenteabilidade é ser inovador, não pode ser protegido em outro lugar no mundo. Junto disso, nós também fizemos uma análise tecnológica, onde a gente verifica a maturidade dessa tecnologia. Precisa ver desde a pesquisa básica até a tecnologia estar pronta para ser utilizada, para ser comercializada. Qual é o nível que ela está? Hoje nós temos uma metodologia que mensura isso. Porque quando a gente vai ofertar para uma empresa, a primeira coisa que a empresa precisa saber é qual o nível de maturidade, o que eu preciso de tempo, de recursos humanos e de recursos financeiros para essa tecnologia chegar, estar pronta para ser comercializada. Então, essa é a primeira questão que a gente avalia junto com o pesquisador. A outra questão é a questão de análise de mercado. Claro, quando a gente fala em análise de mercado dentro de uma universidade que nós passamos por diversas áreas, a gente não vai fazer uma análise aprofundada. A gente vai fazer uma análise com algumas questões específicas para ver o diferencial competitivo, quais os pontos de fragilidade daquela tecnologia. Enfim, uma análise mercadológica de uma forma mais superficial. Pensando também no grupo de pesquisa, qual é a relevância dentro do grupo de pesquisa na sua área de atuação, também a gente leva em consideração. Com essas informações, a gente tem de forma mínima o subsídio necessário para que a gente possa negociar essa tecnologia com o ente externo. E junto com as questões técnicas que o pesquisador nos traz, a gente monta essa estratégia de transferência de tecnologia que eu comentei no início da entrevista. Então, e essa estratégia de transferência de tecnologia pode ser proteção e a gente licenciar essa tecnologia de forma independente, digamos, o licenciamento nada mais é autorizar o uso de terceiros. Então, a gente autoriza o uso dessa tecnologia para uma empresa. A empresa, ela pode continuar o desenvolvimento independente da universidade ou nós podemos transferir por meio de um licenciamento, por exemplo, e também firmar um projeto de pesquisa e desenvolvimento para que a universidade, junto com a empresa, continue o desenvolvimento, auxiliando a empresa para que essa tecnologia chegue ao mercado. Isso depende muito da área, depende muito do conhecimento que é necessário para continuar fazendo os testes, as validações necessárias para essa tecnologia. Caso não atenda uma tecnologia que venha para o processo de proteção e não atenda algum dos critérios técnicos, nós temos outras possibilidades. A gente pode buscar uma empresa para fazer um projeto de P&D, um termo de cooperação técnica. Então, a gente pensa também em outras possibilidades de interação, não focando só na proteção. Bom, quando a gente fala em interação com a empresa, em negociação, muitas vezes demora, é um processo moroso. Atualmente, o núcleo de prospecção e valoração tem de forma ativa umas 60 interações. Então, imagina, são 60 interações, só que às vezes demora mais de um ano para a gente conseguir fechar toda uma negociação. Então, o que nós também vimos de suma importância dentro da coordenadoria como um todo? O núcleo de apoio a projetos, que é o terceiro núcleo da coordenadoria, que ele é responsável por toda a formalização dessa interação, trazendo a agilidade processual necessária. porque de nada adianta a gente colocar energia numa negociação, numa proteção, sendo que a gente não tem essa agilidade dentro do órgão público. A gente pode firmar uma vez um projeto de pesquisa e desenvolvimento, a próxima vez que nós formos interagir e tentar firmar uma parceria com esse mesmo parceiro, vai ser mais difícil por conta dessa morosidade. Então, a gente vem atuando de diversas formas para trazer essa agilidade. Há pouco tempo foi aprovada a nova resolução com projetos vinculados à fundação de apoio, onde nós ganhamos mais agilidade processual também. Então, além de outras questões que o núcleo vem se aprofundando, desde manuais didáticos e explicativos para os pesquisadores, dos tipos de formalização dessas parcerias, até capacitações para pesquisadores nessas áreas. No núcleo de apoio a projetos, nós temos, para cada tipo de formalização, nós temos os documentos necessários para fazer a abertura. Como não está no dia a dia, na rotina dos pesquisadores, é muito natural eles terem dúvidas em relação a como formalizar, ah, um plano de trabalho, como que é feito, as rubricas, enfim. Toda a questão, tanto financeira quanto técnica. Então, esse núcleo também apoia os pesquisadores para unir essa documentação, para quando a gente faça essa instrução processual, ela não tenha, durante a tramitação, que voltar para o pesquisador para ele refazer alguma questão. Então, o núcleo olha, desde título de projetos, até todas as questões bem detalhadas para que faça essa instrução de forma o mais correta possível. Então, a gente faz todo esse apoio ao pesquisador, que a gente verifica que é um valor muito agregado ao serviço ofertado pela coordenadoria. Laura, em qual a importância de iniciativas como as que são desenvolvidas dentro da coordenadoria que vão juntar a universidade e as empresas? É muito relevante todas as iniciativas que façam essa aproximação universidade-empresa. Nós estamos na era do conhecimento. Antes estávamos na era industrial, agora a gente está na era do conhecimento. A universidade foi muito vista pelo ensino, pela pesquisa. a gente consegue ter mais palpável, digamos assim, o ensino com as aulas, pesquisa, laboratórios. Agora, a extensão, a transferência desse conhecimento gerado, isso nós precisamos fomentar cada vez mais. Sair da famosa torre de marfim, dentro da universidade, quebrar esses muros para que a gente possa realmente, de forma efetiva, chegar na universidade. E isso a gente faz muito com a transferência de tecnologia. Trazendo a empresa para dentro dos laboratórios, fazendo pesquisas que vão desde a bancada até o mercado. Para isso, nós temos dentro do nosso planejamento várias ações, sendo que algumas são prioritárias, outras vão vir ao decorrer da gestão, enfim. E uma que já está acontecendo, uma parceria com a Emerge, que eles têm um programa que é da pesquisa, da bancada até o mercado, para que a gente possa trazer esse conhecimento para os pesquisadores. Porque é natural, na formação do pesquisador, eles se formam por uma questão técnica específica. Essa questão de mercado, ela vem sendo introduzida, ela vem sendo cobrada, porém, não é algo trivial, nem para nós e nem para os pesquisadores. É comum os pesquisadores nos procurarem com o potencial tecnológico desenvolvido dentro do laboratório, porém, sem essa visão de mercado. Então, nós sempre comentamos com os pesquisadores parceiros, o quanto antes essa aproximação com a empresa ocorrer, melhor será o desenvolvimento. Porque, muitas vezes, a gente pensa que está desenvolvendo algo inovador, porém, isso já foi transposto na empresa, ou não é bem uma dor da empresa. Então, por que não aliar o que é desenvolvido tecnicamente dentro da universidade com alguma dor da empresa? Isso é transferência de tecnologia, isso é transferência de conhecimento. É a gente devolver para a sociedade o que foi investido na capacitação, enfim, dentro da universidade. Então, a gente precisa se aproximar cada vez mais das empresas. Claro, longe de ser trivial, toda essa questão de transferência de tecnologia, dessas ações dependerem só da universidade. Não, a gente depende do governo enquanto prioridade de ações, saber onde quer que o país chegue em relação ao desenvolvimento tecnológico nacional. A gente precisa também das parcerias com as indústrias, as indústrias precisam se empoderar desta relação e se tornar protagonista junto com a universidade no desenvolvimento. e a sociedade também recebendo essas tecnologias e também trazendo, vendo a importância do que é desenvolvido dentro da universidade junto com as empresas e indo para a empresa essas tecnologias desenvolvidas. Então, não é um papel só da universidade e não é um papel só da coordenadoria de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Longe disso e longe de ser trivial. Mas, algumas pequenas ações que a gente vai fazendo na coordenadoria, na UFSM, em parcerias com outras entidades, com outras universidades, pegando boas práticas dessa interação, a gente vai começando a fazer mais vai começando a fazer a diferença. Então, nós temos várias ações em andamento desde manuais explicativos quanto à regulamentação porque nós temos a política da inovação, nós temos a lei da inovação, nós temos a política da inovação dentro da universidade, porém, a gente precisa também regulamentar a política da inovação. Por exemplo, uso compartilhado de laboratórios. A lei da inovação permite, a política da inovação dentro da universidade permite também, porém, a gente precisa regulamentar. O que é regulamentar? Dizer como que a gente vai fazer esse compartilhamento. Então, o que que vai facilitar, digamos, o compartilhamento da infraestrutura laboratorial? Por exemplo, uma empresa startup que precisa fazer alguns testes do equipamento que nós já temos, ela pode fazer, desde que pague um recurso, enfim, uma empresa que hoje faz faz testes em empresas fora do estado, enfim, ela pode vir aqui na universidade e fazer, porque nós temos uma infraestrutura com muito investimento e, às vezes, estruturas que são subutilizadas. E a gente pode interagir, se aproximar mais da universidade, trazendo esse benefício com essa estrutura. É natural, quando a gente cria uma empresa, está no início de um processo de criação da empresa, que não tenha a capacidade ainda produtiva e de equipamentos necessários para desenvolver o que é necessário para continuar o desenvolvimento e o produto estar pronto para chegar ao mercado. do estado. Então, esse compartilhamento de infraestrutura vai fazer com que, de forma transparente e legal, essas empresas utilizem os laboratórios da universidade, desde que, claro, tenha essa contrapartida financeira. Mas, isso vai fazer alavancar, digamos, esse processo de amadurecimento das empresas incubadas também. não só nossa, como empresas da UFN, enfim, e não só de Santa Maria. Outra questão é rodadas de negócio, onde uma empresa venha e a gente possa ofertar, desde laboratórios que prestam serviços na sua área, pesquisas, pesquisadores, grupos de pesquisa dessa área, tecnologias protegidas nessa área, onde a gente possa fazer uma rodada de negócio com todo esse potencial que tem a instituição. Então, nós temos diversas ações já em andamento. Muitas dessas ações a gente precisa de recurso financeiro. Agora, com a política da inovação, nós estamos aprovando nos projetos de captação externa, onde hoje é cobrado 10% do uso da infraestrutura da UFSM, esses 10%, ele seja revertido em inovação. Então, a gente não precisa mais pensar em orçamento público, e sim pensar em captar mais recursos externos para que, consequentemente, a gente capte mais recursos com a política da inovação e a gente possa reinvestir em inovação e possa fomentar mais ações nesse sentido. No mês de julho, nós assinamos o décimo contrato de licenciamento, onde licenciamos duas tecnologias também para uma empresa incubada. Então, além desses 10, que em 2018 eram 3 e agora foi para 10 licenciamentos, o que pode parecer pouco, mas dentro desse ambiente de transferência de tecnologia e a realidade nacional, é um número relevante, mas com essas nossas projeções a tendência é aumentar. Além desses 10, nós temos outras negociações em andamento de tecnologias já protegidas, além de projetos de P&D em fase de negociação e captação externa de recursos. Aproveitando que você citou alguns números na resposta anterior, existem outros números que são destaque nessa relação entre a coordenação e a transferência de tecnologia? Aproveitando que eu comentei sobre os projetos de P&D, atualmente nós temos 44 projetos de P&D em vigência, desses 44 projetos gera em torno de 77 milhões de reais assinados, nós viemos aumentando essa captação a cada ano e a tendência é aumentar cada vez mais com essas iniciativas de buscar também fomento de órgãos específicos de investidores de investidores, enfim. Então, a captação ela tende a aumentar. Em relação aos laboratórios que prestam serviço para a comunidade externa e interna, a captação anual é em torno de 8 milhões de todos os laboratórios que prestam esse serviço. Em relação à propriedade intelectual, atualmente nós temos em torno de 158 patentes protegidas no Brasil, nós temos 133 programas de computadores protegidos, software, cultivares nós temos 7, desenho industrial nós temos 51, de licenciamentos agora nós assinamos o décimo, dessas patentes que eu comentei, 55 são patentes já concedidas porque nós primeiro fizemos o depósito da patente e depois ela é analisada pelo INPI que leva em torno de 5, 6 anos para ser concedida. Então há pouco tempo nós tínhamos bem menos tecnologias concedidas então nós estamos aumentando esse número isso mostra o nosso profissionalismo do núcleo de propriedade intelectual e essa análise crítica na hora da proteção isso faz com que o avaliador lá no INPI ele nós tenhamos mais sucesso com essa avaliação essa concessão e de que maneira a sociedade pode ter acesso a essas tecnologias? Quando a gente fala em sociedade pode falar em pessoa física pessoa jurídica então nós temos o nosso portfólio de tecnologias protegidas que podem ser licenciadas e cedidos que está no nosso site os laboratórios que prestam serviço vários produtores da região fazer uma análise de solo uma análise de água nós temos já os laboratórios que aproximam essa relação em relação às empresas que tenham alguma demanda específica nos procurem a gente vai buscar entender essa demanda prospectar as expertises internas que nós temos fazemos essa aproximação alinhamos essa expectativa e formamos uma parceria a parceria inicialmente não necessariamente ela precisa ser também de um projeto de P&D onde envolva desembolso financeiro muitas vezes o primeiro passo para a gente criar uma relação de confiança que é necessário em toda interação a gente faz primeiro um acordo de cooperação técnica onde a gente faz trocas técnicas troca de dados de conhecimento para que depois de repente possa evoluir para um projeto de pesquisa e desenvolvimento então nós temos diversas formas de interação diversas formas de formalizar de instrumentos jurídicos para formalizar essa interação basta nos procurar que a gente verifica a melhor forma dessa aproximação porque nós temos um potencial gigantesco dentro da universidade e que a gente precisa aproximar da sociedade Laura muito obrigada pela tua presença aqui no Inova foi ótimo conversar contigo entender um pouco mais sobre a transferência de tecnologia à propriedade intelectual agradeço essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho que não só eu como toda a equipe a gente acredita muito no propósito do que nós fizemos nos coloca à disposição para maiores esclarecimentos detalhamentos então as portas da agência e da futura Pro Inova estão abertas obrigada este foi o Inova de hoje você pode rever este e outros episódios do programa no nosso canal do Youtube ou no Farol da UFSM até a próxima que o Inova de hoje a gente toneca e depois a gente o Inova de hoje eles vão então com a gente e aí todos vai te ver o Inova de hoje o Inova de hoje que o Inova de hoje o Inova de hoje vai te ver a gente